o cadê o pessoal apareceu mais aqui ninguém o pessoal que não aparece aqui zé não tô vendo mais ninguém nessa pequena tudo fazendo atividade aí ninguém apareceu mais piolho zé porra cadê o pessoal em lá não consigo falar com ninguém também não consigo ligar para ninguém eu faço e aí beleza beleza mano tá sumido também cadê tudo tá vendo você também tava meu treta desde aquele dia lá eu fui lá no mecânico meu carro explodiu aquele dia lembra lembra não tem jeito não ele tem o carro não deixa eu te contar aqui um bagulho deixa eu te contar um bagulho aí um bagulho meio triste aí o que que é apareceu aí o sobrinho do pompeu que a gente eliminou lá e pegou cicatriz ah não tá me tirando velho verdade que pariu mano cicatriz não velho e tem localização dele não é eu pior que ele passou onde ele passou assim sabe onde tem uns uns lugar que ele que levava os cara lá e torturava entendeu entendi o lugar aqui a gente consegue achar nesses lugares aí é algum sinal aí sei lá alguma coisa desse cara a gente consegue matar ele entendeu sei lá procurar ele não sei a gente tem que pegar o cicatriz de volta não cicatriz acho que eu acho eu acho não quero dar uma notícia mas acho que ele morreu não velho não não fala assim não na moral velho é meu amigo desde pequeno ele tomou um tiro ele tomou um tiro em cima de uma ponte que a gente tava atrás dele e caiu na água e sumiu nossa eu não sei que aconteceu com ele não a gente procurou procurou na margem do rio mas nenhum sinal a gente nem achou ele não que merda cara meu deus tentando procurar esse cara aí que matou ele vingar agora morte cicatriz né sim vamos lá vamos lá no pão eu vou curar no lugar que o piolho passou matar ele com prazer vou só ligar para o piolho aqui peraí e aí ae e aí falou pior beleza dali ou passa só a localização aí do gps pra mim que esse lugar lá que tu acha que o cara passou lá o maluco lado Pompeu a beleza então falou e beleza online então Vamos Bora lá Pessoa aqui pertinho Como se é uma construção Vou matar esse cara com o rosto O cara que se faz umas torturas com os caras Parece que é ali na frente Parece que é ali na frente Meu Deus Aumentei bala nele Vai Chegamos aqui na área Graças a Deus Tá maluco que demora Ele mandou lá no GPS Mas fiquei cansado Eu vou quebrar esse desgraçado Pela metade Não tem ninguém não Aparentemente É só ver Apareceu Deixa eu subir aqui Ai carai Porra só Cai aqui embaixo Tá maluco Ô desce aí maluco Achei ninguém não Achando alguém já não Desce aqui embaixo Tem alguém aí Tem alguém aqui Caralho Caralho Puta que pariu Socorro sandália Ai caralho Põe mano Não tá que eu não tô te vendo Aqui embaixo desce Desce aonde Ai cobrantinho Não tô te vendo Não tô te vendo Aqui embaixo Aqui embaixo Aí no buraco É que cara não Ele tá... Deixa eu subir Isso maluca Ai... Ouvi. 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 Tem armas aqui também ó. Deixaram as armas aqui no lado Sério? Não viu? Isso. Daek Nossa eu tô só cap... Nossa eu tô com a... Mantar a cara é... Puta Amigo Sandalho! Oi, tô aqui, tô aqui! Sandalho tá lá longe! Fica pro inferno, cuzão! Ah! Devolve cicatriz, porra! É difícil de devolver, hein! Ah, mano! Os caras mataram cicatriz, na moral! Olha o tanto de arma que tem! O que vocês malucos tem? Puta que pariu, maluco! Só com a pistola a próxima vez, eu vou pegar minha arma lá no carro! É! Tá louco! Ô, tá caído! Fusão! Morre! Você que pegou o cicatriz, né, ô? Ah! Foda! Eu tô muito bem armado, tô sem arma aqui, eu tenho que buscar minha arma no carro! Vai, te dou cobertura! Traz um pra mim! Peraí que eu tô buscando minha arma aqui! Peguei uma arma aqui melhor agora! Agora só vai feder pro lado dele! Aqui! Tem uma no chão aqui, um fuzil, moleque! Não, não posso chegar aí não! Peguei um fuzil aqui no chão! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora vocês vêm tentar pegar os cicatriz dos seus merda! Os seus lixos! Ai! Meu Deus é um caralho! Merda! Lixo! Eu vou matar esse fuzil aqui agora! Vou limpar todos esses caras! Uou! Deu uma recuada aqui! Eles tão muito forte! Não, não, não! Não, não! É pra eles colocar a cara ali ali! Pô, eu tô frenético! Eu tô frenético lá! Eu tô frenético lá! Tive que recuar porque eles tão muito forte! Tô muito bem armado! Tô tendo que recolher toda hora. Estou muito bem armado, maluco. Olha lá! Só os fuzils que esses porra estão? Não é outro que tá de pistola? Não parece que nem ninguém também agora. Tem escuro lá dentro. Caralho, eles têm até cachorro, mané. Tem até cachorro, pô. Cuidado, hein. Puta que pariu. Vocês, foi vocês. Caraca, mano. Tô perdendo a esperança de que o cicatriz tá vivo. Pelo que a gente viu esses fuzils. Meu Deus, olha isso. Olha como que eles tão armados. Se eles tiverem pegado cicatriz mesmo, já era. Puta que pariu. Porque a gente viu lá, né? A gente viu a parada acontecendo. Sim, sim. O atacar é o... Pamela. Fuzão. Tá vendo o outro? Mete pipoco lá, ó. Só tá brotando mais. Puta que pariu, mané. Esse negócio aqui é grande, caralho. Deve ter um fulo aqui no meio. Mete bala aí, ó. Mete bala nesse estilidão. Tô vendo, tô vendo ele. Tá. Tô vendo ninguém. Faz. Ele já foi. Tô vendo ninguém. Lando, ful, lando, ful. Trai aqui. Caralho. Olha a arma aqui. Caraca, olha a arma que eu peguei. Peraí, peraí. Tô vendo ninguém. Tô vendo ninguém. Não, não, não. Tem que recuar. Ah, vou ter que recuar, vou ter que recuar. Tem gente demais. Tá gente do outro lado aí, porque tá foda. Vem pra cá, vem pra cá. Escondi aqui atrás do bagulho aqui, ó. Pega o bagulho aqui, ó. Pega o bagulho aqui, ó. Ô, eu tô recuando. Eu tô aqui quase na rua. Eles não me dão espaço. Ó, engraçado. Tô te vendo daqui. Tá me escutando? Tô, tô te escutando. Põe aí o fonezinho que eu te dei. Escuta sim. Eu tô com fone já. Olha o f... Puta. Fone da rádio já. Fone da rádio. Aqui, mano. Porra, olha essa arma. Ô, maluco, olha a arma que o cara tem. Sandário, eu consegui pegar uma arma aqui de um maluco. Vem, vem. Tô fazendo a ligação direta. Vem, vem, vem. Vem, maluco. Vamo, 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 vamo. Ah, tomei um tiro de raspão. Tá doendo demais no meu braço. Vamos pro tal, então. Ninguém vai dar pra ir nos outros lugares aqui. Ô, mecânico. Vai ter que fazer aquele favorzinho do meu carro lá de novo, hein. Isso aí. Aqui, ó. Já tá... Tem lá o localizador. Caralho. Só ir lá e busca lá o carro. Beleza? Ah, que doendo demais. Puta. Vamo lá no hospital. Vamo lá no hospital. Seu hospital, tá doido? É, não dá. Tem que chamar o pisturi lá. A gente vai lá pro triqueiro depois e chama o pisturi. Beleza. Vamo lá, pessoal. Vamo lá. Pega a camisa aí no porta-luva. Tem camisa? Bosta. Tem aqui, ó. Peguei, peraí. Vou amarrar aqui. Marri. Marri. Marri aí. Vai, 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 vai. Tô indo, tô indo. A polícia tá correndo tá atrás. Tá atrás. O Estouro pega o meu carro lá. Eu liguei pra ele já. Ai, porra. Vamo lá. Vai pegar meu carro lá na... Ali no... Na construção. Que a polícia não sabe que é meu carro mesmo. Até sim. Vai saber. Se ela pegar meu carro... Sim. Tomara que a gente consiga pegar ele, né? É, claro. A gente vai de boa lá e pega. É. É. Se bora. Se bora. Porra. Aquilo é uma quadrilha gigante. Aquilo lá é. Deve ser um esconderijo pra ele. Estava torturando alguém. Acho que chegou bem na hora, hein. Pois é. Deve ter mais... Mas também é do Pompeu, né? É. Um esconderijo do Pompeu. Estava lá. Deve ser... Ih, furou o pneu. Puta que pariu. O Pompeu morreu, mas sabe. O resto fica forte também, né? É. A vida dele. Não queria buscar vingança. E se matar o cicatriz, você sabe qual vou? Eu vou ir atrás. Eu não acho. Não sei. Aparentemente parece. Caiu no rio, não apareceu mais. Merda. 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 A gente vai vingar ele, sim. A gente vai vingar o cicatriz, sim. Gente. Vingar ele. Vamos deixar ele morrer em gol, né? Não. Vingar ele. Nunca. Volta pra praia, volta pra praia, volta pra praia. A gente consegue disfarçar, vai sumir. A gente troca de carro lá na praia. Beleza. Ai. Nossa, pior que eu não tô vendo a direita. O braço tá doendo demais. Escapar. Coffo tá atrás. Só vai, só vai. Sabe alguns calderijos? Não, só vai, só vai. Os princípios estão furados, os princípios estão furados. Vai, 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 vai. Só vai, só vai. Porra. Não vai dar para os outros. Os princípios estão furados. Só vai, só vai. Não vai dar para os outros. Os princípios estão furados. Meu Deus, quanta polícia. Só vai, só vai. Será que a pessoa vai seguir agora? Vamos tentar entrar em um lugar fechado ainda. Caponte, alguma coisa. Deve ser. O Aiveto entrando, ele vai indo. Vai, vai. Vai, vai. Sim. Aqui, aqui, aqui. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Entra aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Acho que aqui eles não acham, não. Vixe, o braço. Olha aqui, velho. Porra, que doente pra caraca. Parece que foi de raspão. É, louco. Vixe, eu esbulicei, maluco. Vai, vai. Vou ter que cair. Vai, vai, vai. O braço do outro lado cá. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar o carro dele mesmo. Vixe, vai, vai. Desce aí. Eu tô conseguindo... Arrgh! Bom bola, bom bola, sai ali, sai ali Deixa eu ver aqui no GPS, eu acho Vamos lá 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 Pior que aqui no GPS Não sei em nenhum lugar Vamos lá Caramba Vai, para aí Aqui eles não pegam mais não Aqui já era Vamos ver se eles vão pegar mesmo A gente tá ali, tá ali A gente tá ali, tá ali A gente tá ali A gente tá ali Tchau